A Defensoria Pública e a SEJUSP iniciaram um estudo de viabilidade para que a Delegacia Especializada de Proteção a Criança e Adolescente de Campo Grande passe a funcionar também aos fins de semana e feriados. Em um encontro realizado entre o Secretário de Estado, a Defensora Pública-Geral, as coordenadoras do NUDEM e NUDECA e o coordenador do NUSPEN, foram discutidos ainda questões sobre o sistema penitenciário de Maracajú e da Gameleira na capital e também sobre a ampliação da Sala Rosa no Estado. A Defensoria Pública realizou mais uma ação com avanços dos direitos. Desta vez, os atendimentos foram voltados aos moradores da favela do Mandela, no Cras Estrela do Sul. Defensoras e defensores registraram grande procura por parte da população idosa. A Defensoria Pública participou do encerramento do projeto técnico social do Programa Nacional de Habitação Rural na aldeia Água Bonita. Os moradores da aldeia urbana são atendidos pela Defensoria desde 2015, início das instalações da comunidade. Na cerimônia, a Defensora-Geral Patrícia Elias Cozolino de Oliveira esteve com várias autoridades e destacou o trabalho da instituição voltado aos povos indígenas. Em Dourados, por meio do programa Recalcula, a Defensoria realizou uma palestra sobre direitos do consumidor. A Defensora Marisa Gonçalves esteve nas escolas municipais Armando Campos e Januário Pereira. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul renovou o termo de cooperação mútua com a Prefeitura de Campo Grande para manter a participação no programa Viver Bem Morena. A assinatura aconteceu no gabinete do prefeito Marquinhos Tradi. Em Dourados, o coordenador cível da 4ª Regional, defensor Alessio Artioli, representou a Defensora Pública-Geral na cerimônia de inauguração das novas instalações da UEMES. No evento, o coordenador foi recebido pelo governador Reinaldo Zambuja, conversou com a senadora Simone Tebit, esteve com a deputada Mara Caseiro e várias autoridades. A Defensora Pública-Geral realizou uma intensa agenda com parlamentares para discutir as principais demandas da instituição durante o ano. Com o deputado Zé Teixeira, a pauta se concentrou nos desafios da Defensoria Pública durante a pandemia. Com o deputado Eduardo Rocha, a Defensora-Geral recebeu apoio para futuras parcerias. As maiores urgências registradas na instituição relacionadas à saúde foram pontuadas no encontro com o deputado Capitão Contar. Os atendimentos realizados pelo projeto das Vans dos Direitos tiveram destaque na reunião com o deputado Rinaldo Modesto. A garantia da defesa dos direitos da criança e do adolescente pautou a conversa entre a Defensora Pública-Geral e o deputado Márcio Fernandes. Com o deputado Pedro Kemp, a Administração Superior dialogou a respeito das novas iniciativas da Defensoria na promoção do acesso à justiça. O acesso à arte, cultura e cidadania marcou o lançamento do Festival Campão Cultural, que teve a presença da Defensora-Geral. O evento, que terá 150 atrações, será levado a 20 locais diferentes com a proposta de promover a cultura a bairros afastados da região central. Legenda Adriana Zanotto